Nossa Correndo ali Doze minutos Acho que sou um cara velho Pra saber mais jogar de pancaria, não jogar só de veículo Pode já Você perdeu os loot? Eu vou entrar na área da cidade Então Já não Não tinha loot não Eu tô na área da cidade aqui Se quiser mandar grupo Vocês nascem aqui Quem tá com o grupo é o outro Pois é, mas tá amarrado no grupo Mas tem que esperar a hora Pronto Já nasceu já Nasceu na live de domingo Certo é passar aqui na cana Comprar uma coisa Uma criança ocupada Você não vai sair mesmo Dez minutos Dez minutos Você não vai ir com isso Já não vai aparecer Pronto Não vai aparecer aqui Coi lá... Um grande Ai meu deus do céu! Cuidado! Nem conseguiu nascer na educação Tá lá na montanha, marcando É sim, eu vou rotear aqui pra mim Tem inimigo na cidade? Não Vou subir o morro ali Vou subir o morro ali A gente tem que ficar no carro Atirando a C O cara tem visão de tudo ali Ele ta no ponto alto É Mas eu saio na rua O cara ta de thermal na gana Isso mano c*** Armal Comprar o outro não, o outro só perde Ah compra Ele, ele, ele Acho que eu vou contrair a sua arma Cadê esse hélio? Ploca c*** Passou um incendiinho Peguei Ploca c*** Vai lá no corpo Vê se tem alguma coisa lá Vou pegar um carro no aeroporto Vou lá naquela isla Vou levantar um jade lá Mais dez minutos? Não, já vou ficar lá Nossa ô diretor Vou aproveitar que você ta ai Vou depositar com 70k Na mão aqui O cara deu rage kit O cara deu rage kit O cara do Titan O cara do Titan Ele jogou também Um negocio que ontem nós jogou 70k na mão Aqui nós joga aqui De noite nós vamos pro C2k Tá show Ó, deu uma treta feia lá Não tá Não tá com o Infinity Tá doido Capaguei meu viado Me matou ontem Tava com um Dic de negão da piroca Tava com um Tava com uns Tava com um Tava com um E aí E aí E aí E aí E aí E aí, o perneto está ruim. Olha, eu estou com quase 200k na caminha minha. Na vida real, que lançador que o Tython é? É o Javelin então, né? Não, o Javelin é diferente. Não sei lá, essa é uma criação fictícia do jogo, eu nunca vi lançador desse jeito. Não sei lá, é uma criação fictícia do jogo. A janela. Mas ele funciona igual o Javelin. É uma câmera que coloca o missão, trava e... E atira. Ontem, depois que você saiu, o D-Rock veio falar que jogar de infantaria, que perde a graça, jogar de carro. Então, eu estava em jogar King of the Hill, pô. Não, aí eu falei, não, cara, nós estávamos em jogar de infantaria. Aí vocês começaram a mandar Tython, aí nós tivemos que apelar também. Não, não, eu vou falar para ele, que se ele quiser jogar de infantaria, fala para ele e para o... King of the Hill. E olha lá, ainda tem uns caras que apelam e pegam o jato lá ainda. Ah, esse aqui, o mapa, é igual ao BF, igual ao BF. Nossa, esses caras choram, velho. Os caras quando não aguentam, assim, começam a tomar um sacode. A coisa mais fácil que é, o cara está de tanque, você pegar uma posição e destruir um tanque, velho. Isso é fato. Ah, o Hunter lá no aeroporto, quem caiu, o Walker? Ah... Vai ficar nessa cidade aqui mesmo ou... Falta quanto tempo o reset? Apareceu e nem olhei. Dois minutos. Oi, Walker. O que? Caiu, oi, oi. Deu um raid kit, se ele ia pegar o meu loot. Deu o que? Um raid kit, porra. Ah... Nossa, eu peguei o seu loot. Tinha PT pra salvar o canto. A gente me leio e eu, mano. Eu tirei ela, tá? Você pegou o loot e puxou o cabo da internet, seu viado? Não, eu peguei o loot, salvei o play e puxou o cabo da internet. Tô bobo, não, filho. Que eu quero começar a te tirar? Claro. Eu, Walker. Eu. Só um minuto. É nóis que voa. É nóis que voa. É nóis que voa. Quem entrou aí? Desse geral reset. E falar você não acredita. Flipper. Ei, qual servidor? Tá no Armory, mas vai resetar agora. Espera ele resetar pra gente voltar. Walker malandro... O da moto. Hum, cara, olá, Gip Camper lá. Veio só esperando aqui que virava ganho pra outra cidade. Tô olhando e eu avançava, avançava, avançava O cara tava de veículo, ó Tava, tava com o meu, com o meu tanque Nossa Com o meu tanque, que piada Tô ligado, tô ligado, tô ligado Meu arma aqui, tá doido, véi Tá aparecendo o último servidor que eu entrei Foi o Maldem E não aparece os outros servidores que eu tava jogando Meu favorito, nada, gerou tudo Ou será que acabou o servidor BR? Ó, o ping corta com 28 players E eles trocaram o servidor, porque Ping dele tá alto pra caralho Tá o mesmo ping do Armory quase Tá bom? Obrigado. E aí, você vai ficar um player. Ei, é bombando. A outra foi pousar o jato, cara. Ele bate a roda, você bate meio tortinha. Eu bati a roda direito, tipo assim, ele virou com tudo lá. Esplodei um. Você é campeão em explodir, já. Ah, mas tinha um L no meio da pista, tipo. Você não foi me derrubar o que deixou lá, cara. Ah, eu tenho que baixar a missão de novo, velho. Ah não, aí me quebra as pernas. Pô, deletado, você não passou toda a pista primeiro, para ver se tinha alguma coisa para a faiana? Tá, pô. Aí depois eu vou tirar. Não tinha nada. Tem que olhar, mano. Ele tem um corpo que faz uma dessas. Olha, eu virei um pouquinho assim de escapar dele, cara. Ele bateu a roda no chão. É, baixar a missão. Tem que se alinhar ali, né? Não é uma coisa muito boa. Vamos. Ah, tu tá jogando a panoa? Eu? É. Ah, eu segui o burro do Walker. Segui o burro e aí tem que baixar a missão mesmo. Agora o burro do Walker não é compartilhado mais não. É não? É não, cara. O que será que eu não tenho lá no Aus agora? Nunca mais entrei no Aus, velho. Acho que eu não tenho nada lá. Eu tenho que entrar no Aus. Não, o viado do Pippo até enxerga, velho. Foi até de Up 4. Não tem nada lá. Não tem nada lá. Não tem nada lá. O Minha é cheio, né, velho. O Minha é cheio, o Aus. Dá até tristeza agora por fora, velho. Até o Biba deu uma esvaziada, velho. O Aus. É, mano. Ah, mano. Loguinho o povo me enxerga desse mapa aqui, velho. Eu acho que não vai enjoar, não. Eu vou pegar os trates, só que... Vai virar a responder. É, eu tô enjoado já, dentro. Ele falta no mapa grande, volta. O que que vai pegar o sozinho? Ó, quem tiver no servidor aí pra mandar a grupe. O... Deletado. Deletado entrou primeiro. Ele vai mandar a luta pra todo mundo. Doque no Zoic, velho. Eu devo estar sem loot, porque eu e Luck tava dando tanto azar aqui, moleque. Que a gente não podia ignorar nenhum do mapa, que a gente caia com 3, 4 negros no lugar. Ontem era o giro do Neri, velho. O Neri tava achando a bala, ó. Mano, mano, mano. Tu não tá entendendo. Você sabe o que você dá um randu em spawn, cair numa cidade que nem 11, nego? Nossa. Isso é muita sacanagem, velho. Ó. Que rapaziada. E aí? Ó o braço do caboclo, ó. Skimmer, steam, ó. Vai virar patente. Ó. Ó. Tá quando jogar no armory, Lance? Oi? Ó o lance aí, ó. Ó, ontem eu tava precisando de vocês pra não jogar no C2K, cara. Fazer maldade. Faz três semanas que eu não jogo. Pois é, cara. Má maldade ou valadão? Ah. A gente vai montar um exército, né, velho? Não, mas depois, cara. Não, ficou eu e o Vanzinho lá só, cara. Não, ó. Esse pessoal, Toto. Eu tava vindo com o Sitão aqui pra comprar a arma, velho. Agora eu lembrei. Tinha 27 nego e eu e o Vanzinho jogando, sozinho. Tão jogando em onde? Agora nós tamo no armory. Tá bom já? Ah, tá. É só nem encher de novo que ele resultou agora. O cara também tá indo pra caralho que eu vizinho já ficou, velho. Porque eu já fiquei só em cima do morro. Você já ficou até mesmo? Tô muito puto, velho. Fiquei sem dinheiro, eu fiquei sem minha external. Fiquei muito puto, velho. Zerou até o storage, velho? Zerou o storage, pô. Ah, não. Aí foi fora. O veículo de vocês que tava guardado. Ninguém se importa. Ninguém se importa. Antes eu tivesse usado o bagulho. O que que o Gring tá falando aí? Vamos especificar o join. Up for. Get away for. Eu tô mal. Você entrou só pra ver onde estava? Não. Pentei pra poder depositar meu dinheiro. Ah. Aí já saiu. Mas nós vamos ficar onde? O que vocês querem farmar é? Eu quero fazer maldade. Quero só matar os outros. É, ontem deu uma treta gostosa lá no C2 cara, cara. Mas tem que voltar ele, cara. Ali fechado. Os snipers estão seguindo o celular. Você tem aí? Eu sei. Isso é grilado. Não, mas o match, o sniper match sempre joga aqui mesmo. É normal. O ping tá 227 pra mim aí, mano. Não, dá pra jogar. O meu tá 200 e... Olha aqui. Olha o azar, mano. Eu entro numa gamba e um fiel amanhã atrás de mim, velho. 226 o meu. Moça, o deletado, manda o grupo pra ele aí. Que eu vou... Entrar na área da cidade. Quem tiver morto, nasce aqui comigo. Nossa, Valadão. Eu sou muito azarado, velho. Você não reza, cara. Tem que rezar. Muito forte. Vocês entram, conectam e não avisam, pô. Eu tô aqui esperando. Agora. Ah, botei decline aí, deletado. Puta merda. Oh, homem burro. Olha lá, mané. Vem pra ganha aqui, viado. O cara perdeu a bunda, não. Não sei onde você tá. Nuh, rapaz. Mas essa bugão entra vermelha. Faz é hora. Não, ela tava verde pra mim. Ficou vermelha porque era ele, porra. Deletado. Cara, que merda, velho. Ah, se mata aí. Você tá luteado? Foguilhos? Tudo? Tô com isso, mano. Não tem nem dinheiro. É, então... Então vem cá. Manda a grupo pro Sniper, viu, Valadão? Não, não vou mandar, não. Tá sozinho, pô. Fui quicado, velho. Fui quicado. Tá respawn. Começou. Tem dois negros aí, ô... Putaria. Tem dois negros aqui? Tem. Mano, vou sair daqui pra fantasma, mano. Como se fosse uma dúvida na minha mão. É o único jeito. Tá, vou respawnar aí, pô. Começou a picaria, mano. Vai dar uma picaria com dois negros? Pô. Ali não, ó, o que é? A gente tira. Olha, eu vou dar uma hallback e vou cair lá em cima do morro de volta. A gente tá entrando aí, pede que louco aí. Coloca a olhada da hora, não. Entra aí, pica lá em cima do grupo e tal. Só que a gente tem carro do seu lado, velho. Saiu da área. E acho que a internet minha tá caindo, tá? Ah, é do Reaper. Alô, o que é minha, aquele? A sua tá picotando tudo. Deve ser o PS, então, mano. Ah, do deletado não tá picotando, só a sua aí. Ah, vocês não tá picotando pra mim. Vai tomar um aí, Reaper. Vou andar grupo, deletado. Mas tá um aqui, ó. Eu acho que vou sair daqui de dentro. Tô com medo, eu tenho uma mão minha bunda. O que você fez agora? O que você fez agora? Aí, esponei. Ui! Ele sai por fora do carro, pô. O deletado não tem dói de mandar grupo, não. Quando ele manda, ele manda uns 10 de uma vez. O lugar 1, o resto vai. É, o resto vai. Desgraçado esse cara, velho! Pelo amor de Deus da minha, velho! Deixa os caras pegar meu luxo. Eu vou aí, eu vou aí, ô. Esse cara tá de anti-aéreo, é? Até vocês vim ficar, velho! Dá grupo, por gentileza aí. Nossa, 4km, velho! 4km, não dá pra mim ir, não, ó. Vou caminhar até aí, velho! Tá, tá aqui perto, filho! Fala, camisa! Deixa o like aí, seu cotoco! Nasci lá nele, lá. Vou entrar na grana, vou comprar um PC mesmo. Vai nascer com os meninos lá, o lance, mano, os meninos. Tem alguém correndo em volta de aula, o lance, velho! Nós precisamos de regrupar, cara. Ô, Luc, bora, bora descer o morro lá. Bora! Haha, safadinho! Vou andar perto o Nesk. E aí, lance! E aí, piada! Tô preparado pra desnacar os outros 5.50? Tô preparado pra desnacar os outros 5.50? Tô bem! E aí, lance! Vou comprar uma ferramenta aqui. Ferramenta. Ó, ganhei 5.000 cruzeiro aqui, velho! Tinha que ter silenciado pra botar na .50 também, velho! Ô, mó 3x! Cadê o alto? Ah, lá naquela GS ali, ó. Aperta a área de captura, ele morreu ali. Putz, pariu! O cara me matou de novo, mano. Cuidado! Não, ele já morreu de... Ele puxou o cabo da internet pra não morrer pra esse cara, Luc. É, verdade. E o cara... O cara vai e mata ele. Não, na hora que esse trouxa voltar, eu vou matar ele. Não deu outro. O que que você ia falar? Mano, eu descobri, mano, porque que essa .50 da Type é tão ruinzinha. Ela é menor, cara. Não é só porque ela é menor, não, velho. Essa porcaria viaja um pouquinho mais do que a barreira do Tom. Ela viaja um pouquinho acima, só. Ela viaja um pouquinho acima, só. Sei, já vou procurar. Tá dentro da cidade essa bosta aí. Dentro da cidade, não. Dentro da cidade, não. Dentro da cidade debaixo aqui? Em cima. Prode, prode. Ô, Ocker, você lembrou que a gente colocou as caixas que tá aqui na hora? Não. Tá vendo? Copa 3U, né, Delegado? Tá. Você viu a diferença com o piloto? O cara mandou tarde, você desvia mesmo. Tem essa não. Pronto. É só desligar o motor e pedir adeus pra não bater o míssil. Só pra onde? É só desligar o motor. Você já tomou 3U. Ô, Lança, eu vou limitar um cara ali, velho. Eu tenho que ir a milhão. Missão boa aqui, ó. Missão boa aqui, ó. Missão boa aqui é Tau Invasion. Verdade. Tau Invasion... Ô, Lança, eu vou lá na GS, mano. A GS tá tendo 30 direto. Leva aí, me leva aí. Leva aí, ô. Vamos dar o Walker. Na GS? É. O Walker tem que ir lá. O Luto dele tá lá. Pode baixar, pode baixar. Pode baixar, pode baixar. Vai lá pros inimigos. Pode ir, pode ir que não é que voa aqui de a pé. Pô, Zana aí, o cara pega o visual do CD de novo. Vê pra onde? É, bora. É, qual é a GS que o Walker faz? É essa aqui solitária ou é... É a que tá arméia de convite subindo pra ela. Olha aí no mapa, essa aqui de cima aqui ó. É arméia de convite, cara. Acha arméia de convite. Pode seguir essa rua aí. Segue essa rua toda. Ah, é essa aí. É essa que eu quero ir mesmo. Deixa eu ver aí. Só não me mata. Pelo amor de Deus sai e tal. Olha a mina! Olha a mina! Olha a mina! Olha a mina na p***! Ui! Falar escorrito é a mesma coisa disso. Ni nada, mentira. Ô internet. Maravilhosa, linda do inferno. Olha aí. Quem vai fazer arméia de convite, cara? Com certeza. Você quer que eu morro atrás dele, velho. Você acha que ela tava de taxa? Tá! Um gato... Ferné do inferno. Fui que casa. Tom Gordon. Posso dar uma cacucada? O cara me deixou puro, velho. É essa alguém. Até lá... Tá bom aí, Ripper? Tá bom, né? Tem muito na cidade não. É, vou matar esse cara, velho. Vou matar, gente. Relaxa. Você vai lá em cima, mano. Olha o carro armado ali, viado. Desce, desce. Tem missão aqui na gente, já. Iiii! A internet caiu, velho. Pera, tô cheio de missão aqui, mano. Eu tô cheio de missão aqui, viado. Tem missão no carro. Tu quer... Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Eu bote, eu bote, eu bote. 15% de perda de pacote. Eu bote atirando. Deixa o bote, deixa o bote. Não vai pra ele não, né? O carro tá pra ele. Vai pra ele, não. Não vai pra ele não. A gente não vai ter uma marca. Imagina em cima de uma marca. A gente tá na minha marca. Vem com a missão atira pelo mapa, a gente não tá vendo, a gente não atira. Vamos mandar a grupa aí, tratado. Caralho. Ai, meu cu! Tá ouvindo aí? Ai, meu cu! Ah, quicado de novo, velho. Tomaram o cu! Que isso, baladão? Ah, internet do inferno aqui. Que isso, baladão? Ai, você tá em boa! Ai, eu vou aqui, vindeado! Vai lá pra frente agora, não resta a cidade lá. Não, cadê o headback, o Lance? Tu, velho! Ó, o nosso? É! Ó, pra aqui, depois da igreja aqui, ó. Aqui é um pedaio da missão aqui, um caminhão tombado. Tem que ter um caminhão tombado aqui, viado. Não, tem que pegar lá no headback com a missão pra mim, né? Ó, falta um staff armado, meu Paulo. Tô aqui, ó! Tô aqui, ó! Tô aqui, ó! Eu me embolei todinho naqueles mudos brancos ali. Vamos mandar a grupa, tratado. E agora vai. Ô, tem um cara no meio da general, tá aí? Tu não cobrou a arma? Deixa eu ver um time. É dado! Tem muito cara lá, velho. Muito cara! Aonde? Sumiu na braqueada Estou na GS, né? Estou na GS, né? Vou descer Estou achando um guapo aqui Eita lasqueira Entacou É só pros caras verem que eu estou aqui Obrigada Obrigada Pode vir pra mim, tá bem em mim Matar esse viado O cara me trollou geral Pegou, ele roubou Me roubou, roubou meu loot O cara merece morrer Ah, eu vou tomar o loot desse trouxa aqui Eu tomei o tanque Foi isso que ele fez Tá tirando isso? Tá tirando o que aí? Caminhãozinho indo pra oeste da cidade Só pra... Caminho a internet É... Tá na frente do suelo aqui, ó Trezentos metros aí o caminhãozinho Comigo ou no chão? É... Passou pra esquerda Ô Duke, ô Duke Já ouvi que você trazer a azar pra gente? Passou pra esquerda a sua Luzinho pro garmelho Virou a negativa aí Acho que ele tá indo sentindo Sentindo a área de capitulo mesmo Baú ou normal? É um bolso Cadê o caminhão bolso? Ih, ele foi! Cadê ela? Tá lá do outro lado Aqui é que se meta de mim lá, né? Moleque ficou meio desmirando o time aqui Eu te cheio Mata! Mata que eu não quero ser vítima não Peguei Peguei um É esse aí É esse aí É esse aí É esse aí Tá com meu loot Tá com meu loot todo, véi Tá com meu designador Leite e minha linha Minha linha Eu fui pegar meu loot, velho É só um que você tinha no visual aí? Só um Cadê um? Cadê um? Tá comigo aqui, ó Ah, ele já deve ter pegado o meu Ah, ele já deve ter pegado o meu Não tem nem nada desse cara Vai tocar nesse storage Como é que você entendeu? Como é que vocês morreram com esse carro, véi? Tô morrendo, véi Morrendo O cara com um veículo, cara É o bot E o bot lá indo toda hora a matar o cara, aí foda Strike armado chegando, hein? É, é a missão Tô passando lá atrás Tá vindo pra cá? Passando a principal É a missão Pô, eu tô guardando... Eu tô guardando um nicho aqui, mano Pra jogar na missão E se vem esse gado pra cá Vou ter que gastar nele É, que que eu faço? Tu gasto na missão Eu gasto nele Segue 12 horas aqui, ó Aqui, ó A direita sua, viado A direita A direita Essa pedra vermelha aí, ó Pedra vermelha? Eu não sei Tá na frente aqui, ó 12 horas aqui, caralho Segue reto aqui, ó Pedra grande aí, ó Ah, pedra aqui Mano, a missão sumiu Vocês repararam isso? Ah, aqui na frente já, cara Probiando Ah, sabe aí? Atei ele aí Que guiado, bombado Certo, cara Maluco, mas tem coisa nesse carro, hein, velho Missão de lynx É o meu, cara Essa, essa arma aí é nova, cara Tá lynx Links Links? 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 Ali fica essa aí Você pegar a lynx lá do... da caixa lá Se você quiser, tá ali Pegou outras coisas, ó Peguei Olha só minhas munições Mas roubaram minhas munições aqui Oh, meu Deus do céu Aqui não tem dó de fogo nenhum Você pegou as munição de lynx aqui, ou seu viagem? Você vai fazer o que com ela? Quem pegou? Uai Alguém vem cá pegou ele Tava dentro do carro, velho Falou que tava no carro Que carro, mano? O bagulho tá aqui, ô viagem Tá de bike? Tá fumado você? Tô fumando, velho Tô fumando Tô fumando Tô fumando Ô, eu gostaria de achar o Gogo, velho O Gogo tá por aqui, cara Esse cara ia pegar o Gogo O Gogo tá no meio de tudo aqui Deixa eu pegar o Gogo Você vai pegar o Gogo e pegou, mano Vou pegar o Gogo ou pegar o Gogo E uns tempos Ele ir lá na garagem Depois dá Já se preferiu Agora o água está exatamente igual ao jepilinho, está igual ao jepilinho, ele está com a sua peste de abelhinho, mas vamos precisar, o jepilinho custa 240 mil né, o jepilinho para implementar a floresta o jepilinho está na montanha e vem na terra, o jepilinho está com o jepilinho está com o jepilinho, a lepilinho está com o jepilinho, ele está com a lepidinha, ele está com uma travada feia, pelo amor de Deus! padrão gringo de qualidade aqui tá de boa aqui não tá nem mostrando o contador de FPS mal zoado sumiu o barulho deve ser boa na Steam mesmo na Steam tem não, eu não gosto da Steam não, não gosto da FPS você gosta do jogo mas não gosto da Steam não, o contador de FPS vc antuado e o... oh, não fui kickado ainda a start tem que... a start é suco, claro, a start precisa da baita você gosta da banda, né? sei você conta um pouco já o arco, se eu não voltei, já acabou pegou, pegou o... loot? loot pegou o cara, oh veja é barbaceiro se eleuer はい barbaceiro cão está com a Club Football no pelo meu estão lá nele não, não não, não ... no trinque do jogo meu Deus bicho no trinque, eu perdi o trinque aquele local lá dentro dovis do time pois ele perder co- похож Olha aqui mano, um Up4 morto aqui Olha o menino Pô, na outra subiu aquela grana lá, vermelha O que vocês acham? Vamos lá, vamos lá morrer Morrer rapaz, você não tem confiança no time não? Não Por que você não tem confiança nem nele, até no time? Claro, tem que ser desconfiado de todo mundo, até de mim mesmo Nossa, tomei um café da manhã aqui que eu posso ficar um ano sem comer É E sem ser com medo? Bauru, bacon Uff, copos mexidos Um bauru no café da manhã É, o que que tem? Nada Acho que é fácil manter esse físico Ó, eu sei que é fácil estragar o físico É Bauru, duas patinhas de mussarela Um de presunto Pão Uma coca cola Que não pode faltar Que não pode faltar Tomado na xícara Para o meu filho não achar que café Ele vai morrer Ele vai morrer de novo Uma mina pra ela Não, ela é ela, você destruir o carro você destrói ela As vezes só estourou os pneus Aí o cara saiu de dentro O que? Tô andando Por que? Tô fazendo o que comer um burger king velho? Um burger king eu não como uma vez no ano na minha cidade não tem mas não podia comer pela boca não vou mover o raper de sala votação hein voto kick voto kick no raper pô mano, um bagulho estranho né não, porque o mcdonald tem aqui perto na minha cidade agora, agora o burger king é só em goiás o burger king é só em goiás o burger king é só em goiás ó, vocês tem que andar aí também vocês ficam parados aí dormindo de botinha ae, me ajuda a pegar o loot tô zicado eu andei quase caindo pra ir buscar a loot desse cor eu tava jogando o jingle, eu dei isso gravado cara o mais engraçado eu tava indo pra usar boletim cara, boletim boletim uau, você vai bater esse helicóptero você deu aqui nada pro helicóptero cara na árvore copou o último motivo ainda matou as sete pessoas junto a ele tá que nem a primeira vez que eu comprei o blackfish todo mundo do servidor entrou é o cara, a gente quer só ter pensado porra, com o blackfish da galera você pica né hum, pica eu meti um bagulho lá no meio da hahaha hahaha mano, a moral ainda tem que... o jota é nosso eu comprei não eu comprei não deu nem nada na GS eu fui tem que ter comprado o beacon ô, a drogas hunt tá do meu lado aqui velho, os seus podia vim aqui velho quer fazer o que aí? faz ela aí pô não, mas eu vou fazer ela pros outros já fizeram já pô fizeram? fizeram não, mas eu to correndo do lado dela eu sei se ta dormindo de botina aí que nem veio pra cá ainda bombardeira ali, bombardei aqui ó pontinho preto aqui na minha frente vou jogar uma bomba e vocês colocar laser eu quero ver eu quero ver eu não falei nesse vídeo aqui nossa ATM, cadê a ATM daqui? vou pegar o visual dela pô, tudo bem bom eu tinha morrido antes não? volta o cara me matou ai eu tava de CTRG ai o Luke matou ele e eu peguei a guia dele e umas drogas que tava lá na mão ainda aham ó ela ta feita ali esperta é um lance que pegou um carro correu na frente e chegou lá na cidade quando chegar ela tem 5 por fora esperando ele não eu to olhando ela no terceiro aqui porque a dinheiro ta foda a minha mira aqui o que fizeram é ela ta ali no chão ali o dinheiro, as drogas fica ligado que os caras vão buscar é nóis que voa a internet não caiu eu sei que cata marca no mapa onde ela foi feita tá marcado eee joga a jeidã lá no meio da cidade não você joga a jeidã e mata eu aqui mata nada o negócio ta uma bundada isso aqui é igual do bf4 só da aquele estourinho parece um traquinho que você jogou no chão joga a jeidão, parece um traquinho estourando acima destruiu a cidade inteira ah mano sei lá velho eu não sei se a do drone é diferente a bomba né velho ta com o mesmo nome lá mas eu acho que essa drogas runner ela se fez não foi não? eu to achando que ela bateu em alguma coisa ai eu vou esperar você chegar aqui então pelo outro que tu fazendo ai? os caras estou indo aqui para ler passagem como é que a gente vai e agora pelo outro sai da montanha Porque o carro desse tava até vazio, tava até frio, pra você ter uma noção O carro da droga Ué, ele não explodiu? Não, ele tá inteiro Ué, como é que eles morreram? Boa pergunta Mas que boa, carai E aí, Ek, deixa o like aí e se inscreve no canal se não for inscrito, hein Não, se aí já é inscrito que eu tô ligado Deixa o like aí, então Que boa, lança Vou Vou lá na droga Cadê os seis? Não, até agora, vocês não veem Toma pé, véi, 3km de tu Não, entro Cadê o Luke Walker, véi? Parece até o nome de Whisky, hoje, do Pacertanese, esses dois Luke Walker De Reaper Trio parada dura Bora ser engraçado, hein Eu já dei bot kick mesmo, vocês não quis Vou ficar? Eu voto pra X 2x0 2x0 Mentira, eu tô no meio tempo ainda Tá em cima do muro, né? Oh, oh Oh, vou lá na droga Tato, você pode dar pelo menos um suporte aéreo aqui Ô, Baladão Oi Ai, Taita Taita, 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 não vou na droga Taita, Taita O Luke, desviado Vai lá, vou lá O Luke me mutou, véi? Foi de baixo O Luke nem quer falar com você, não Na real, ninguém tá ouvindo o Luke, acho que o Luke nem tá aí, véi Ele tá andando ali, véi Ah, mas ele tá com o Luke mutado aí, do microfone Ele tá mutado xingando a vocês Tô em veja aí Tô em veja aí, ó 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 Tô em veja aí, todo mundo, hein Armet convói aqui do meu lado, cara, também, ó Já tô em veja, ó Passa por aqui, ó Já cata o dinheiro da droga Ô, que que carona, filho da puta Cara, tá rolando tiro aqui, gente Vamos focar aqui Foi em mim, foi no lance, caralho Ai, meu Deus Eu vou escutar o Reaper Hã? Isso é castigo, eu te falei que você não caga Você é louco, mano Eu não vou entrar nesse carro aí, mas nem me pare Tá louco, véi Se eles fizeram essa armada aí Não Fizeram uma bala só, véi Nossa Fizeram pau mesmo Ó, o teletado passou aqui o barulho do jato feio agora Tá, eu tô ouvindo aqui agora também Biswad player Fugue ele Mata Errei Qual que é a região dele, tá? Eu vou dar essa pecado Vou marcar Aqui, ó Tem um Strider Tem um Strider Você pode explodir o Strider Que você pega ele, cacete Mas caixa tá do lado Ô, Luke, eu precisava ir na grana só de você Errei o tiro nele, filha da puta Sei não, cara, a gente sabe Você não conhece o Droga Runner, Valadão? Como é que é? Você não conhece os Droga Runner? Não Você viu o Strider lá, o teletado? Tá bem mais pra frente, via Ele tá aparecendo no radar, via Não, esse é porque o Strider tá vazio Mas ele tá lá no Strider, do trás do Strider Tem? Não, player Ó, ó o Alka Ó o Alka, ó o Alka ali no problema Mesmo lugar que o Lens 4 devon o Titan Pro meio de uma pedra aqui, esperando ele Beleza, entra aí, entra aí, Eric Pede grupo aí que nós, mano Continua lá? Não, eu perdi o visual dele, ô, o teletado Tá, pergunte, ele vai pra onde? Ó, aqui Tem duas missões feitas na minha frente aqui, ó Se quiser vir pra cá, eu agradeço E tem um cara foguílio, perto de um Strider ali Que eu perdi o visual Estourou o carro, beleza Ele vai tá saindo correndo ali agora Na hora que os meninos chegar, a gente faz um Um cordão e vai lá Achar ele Walker, você tá de carro Se você quiser vir pra cá, ó Se você quiser vir pra cá, ó No aqui Dali você vai ter visual de baixo Se você quiser ir lá no meu aqui Lá tem Você vai ter visual de cada cidade Uai, mas não tem essação que tiver arma Olhe os vivos, hein, Valda Olhe os vivos Não tenho arma, não Seu cara Olhe os vivos nesse maluco aí, mano Então, mas tem um cara foguí Só se você quer dar uma de kamikaze Ir lá Ó, o teletado vai me explodir Vai lá na kamikaze, suicida, vambora Vai lá, vai lá na armad Na personal lá? Ó, aqui ó A armad é a que tá feita aqui, ó Não, não Vou jogar uma bomba lá na cidade agora, hein Ganhar Agora na droga hunter Droga hunter Só invés Droga hunter tá aqui no chão ainda Os dinheiro e as drogas Segundo clube, a gente ainda tá preso aqui, deletado E a armad tá, ó A armad tá na esquina ali, no carro pegando fogo Grupo vai Só o deletado tem um grupo Vai na grupo, que o menino tá voando É nóis que voa Que que foi isso, deletado? Tô checando, hein Matei um bútu, saca a bomba, véi Se fuder Eu tô aqui perto de você, hein Deletado, ó, ó, ó Lord, eu acho que tem um atal em vez aí na sua cidade Tem Ela é do lado, mano Ah Ó Botei veículo Walker, na sua esquerda aí Na sua esquerda, não Na sua direita Vai ter uma drogas hunter parada aí com dinheiro Se você quiser já pegar ela Eu te agradeço O cara tá sem arma, filho Eu preciso de arma, budeira Aqui, ó Entra eu e vocês Tem uma drogas hunter feita Vai que lugarzinho desgraçado Valadão, cadê ele, Valadão? Cadê ele, Valadão? Ah As caixas tá no carro pegando fogo aí Cadê o cara, Valadão? O cara desceu, mô Agora eu não sei cadê ele Ele escondeu atrás de uma pedra Ele não vi mais Vai seguir na estrada que você acha ela Segue a estrada que você acha ela Tá aqui, ó Na perna dos carros Do lado de dois botes Bem coletado Nojento Acima da montanha Acima da montanha Mirando pra cidade aí, ó Qual montanha? No Reaper? Montanha aqui em cima do Reaper aqui, ó Acima do Reaper Acima do Reaper Tá mirando pra cidade aí, contacta já Você já viu eu É, mano, é melhor jogar mais uma fumaça Manda grupo estifra Deletado, manda grupo estifra aí Eu vou subir esse morro aqui mesmo? Mandei Mais pra frente, o Reaper Tá vendo o topo lá? Tem um pedrão, um granão? Não dá pra ver, mano Tô na posição que é uma negativa horrível Visual de outro player Vou pegar 500 metros Ai, travado Juche Cadê esse nojento? Tô em cima da pedra É da outra É da outra Da esquerda, ó Da frente Peguei Você olha pra cidade Tá na frente Quem que é? Quem que é? O sniper O sniper deve estar junto com ele, velho Eu tô vindo pra esquerda Esse cara tava do outro lado da morra, hein Isso, Ripa Aí mesmo Vai 12 horas aí Travessa essa pedra Que ele tá por aí Quem tá de Quem tá de termal Olha o laser lá, ó 12 horas vai lá, dão Vamos mandar o laser Onde tem o loot do cara, ó Laser lá Anda, Loco Senão vai acabar a bateria do laser O meu Quem tá acabado? Qual aí, gente? Do laser? Topo da pedra Não vejo nada Tava aí mais pra baixo Walker Você tá foguindo aí, Loco? Cadê o varadão? Cadê? Lá, o laser lá, ó Beleza Vou marcar aqui Que é mais fácil Lá, lança, ó Marcação aqui Eu fui expulso Ó, deu kill lá já, ó Tá de alamute Olha, Loco Tem ninguém Aqui não, Loco Tá aí Dá conta Não tô vendo não, Ripper Eu tô olhando pelo outro lado aqui, cara Loco, desconectou Tá possível Ô, Loco Tá mais pra baixo, cara Fugir não, fugir O cara do snipers O match aí Acabou de deslugar mesmo, cara Tiro Muito tiro Tá marcado, Lance Com exatidão, galera Não, tô dando tiro Tão dando tiro lá, Lance Pô, mas não é aqui onde eu tô, varadão? Não, pode ir pra frente Você vai ver a maletinha O cara tá fugido lá Ó, vai anoitecer Ai, Loco Vai direita, Lance Walker tá indo reto lá Lá no Walker Pegaram a do Droga Honey? Ah, tô vendo o loot lá no Walker Deixa eu... Um momento Mano, é grupo Os chifters, não Tá, tá de estrages, velho Tá de maior 10, né, não? Ô, Walker Tem umas caixas pra você Tem umas caixas pra você Tem umas caixas pra baixo de você, Walker Olha aí Tá de estrages Olha pra baixo aí, ó Tem umas caixas de arma aí, ó Abaixo, tá muculadinha? Sei lá, velho Olha aí, mano Mais arma ali Abaixo Tem uma caixa de lado ali, ó Vou dar um tiro e você vai ver onde tá Pega o loot aí, mano Olha lá onde tá, viu? Que arma que você tá, Hipp? Ah, adivinha Sting? Adivinha, adivinha Per mim Tá louco? Tá, Hipp? Tá, Hipp? Pegaram as drogas aqui, né? Viu a caixa aí, Walker? Não Malandro, eu vou dar o tiro, velho Vai ser marcado ficar desportando aí Malandro, mas tá na frente dele Como é que ele não viu? Ah, vi agora Viu? O cara tá de 5 metros do bagulho, velho Não vi Você não sabe que ele tem necessidades especiais? Eu não sei disso, mas Ele tem que ter paciência Eu não fico julgando as pessoas aí, não, pô Ah, tem só uma M3ZB que tem malas Cadê as caixas da missão? Armed? Tá tudo dentro do Encrite Tem arma, não? Tem arma DLC Você não tem DLC, não? É, eu já peguei o ano O mesmo K.E. Tinha, tinha Designator? Não, só tinha M.K.E. E não tinha na estafa pra mim, não? Também não Eu também não tenho nada Eu só peguei um Terma 11 Eu peguei uma mira e um Designador Quem vai descer com o Encrite lá pra tua Invasia? Aqui Tô deslocado aqui, pessoal Alô Vou descendo já, Peppa Vou lá pra tua Invasia, um lá Vou lá pra tua Invasia Beleza Tô aí Tem arma DLC Mas é curtir Tem arma DLC Nessa caixa? Vocês pegaram o negócio lá da drabada, né? Não sei Alguém pegou Eu peguei, cara Deu 10 milhões de dinheiro e uma maconha 10 milhões de dinheiro e uma cocaína 10 mil de dinheiro e uma cocaína Seu novo O Stifler morreu O Stifler morreu Nossa, desculpa Caralho, mané, eu não vi o Walker não, velho Não fiz com ele Caravo Vamos lá Rikiparola, Rikiparola Tem um boot bem de frente com vocês aí na estrada aí ó Tô vendo ele lá, Rikiparola, Rikiparola Topela ele Rikiparola, Rikiparola Na frente do Rikiparola, vai matar o Rikip Rikiparola, Rikiparola Rikiparola, Rikiparola O Nexo deu Rage Kit Tomou uma bala e saiu do servidor O bot me ignorou enquanto eu ignorava ele Vamos lá Vamos mandar grupo, delatado Tô com 3 cara na mira aqui Você vê como é que você é abusado E aí eu entro nessa porra Esse servidor que é fete ali Não, mas aqui é por causa do Da porra do King né velho Eles não aceitam, tem uma tolerância É que não gosta de BR mano É que eles aceitam É, tirando que a gente é o primeiro Que é... olha quem tá aí Logo aí desconecta já Que bosta do core Vai lá pro servidorzinho seu Lá onde tem privilégio que aqui O coro come Que é pau de Ô louco velho Caralho mano O bot nem tá olhando pra mim velho Fita porra O bot não tá olhando pra mim mano Cê acha... cê acha que... O bot também não tem terceira pessoa não rapá? Tá doido velho Tô um bot cercando aí ô Ripper Tô recarregando parceiro Tô morrendo Tô morrendo Olha o que você vê Nossa, isso é Tô morrendo tudo Ripper Tira da cara Para de falar Para de falar caramba Caralho Caralho Tô morreu Tô morreu Tão lá pra cima os bot Tem um inimigo só hein User joined your channel E aí Uai Fala que o bot tira em mim É esse Tio É É nóis Que voa mano Vai que voa O bot estão lá pra cima agora Bem de ver um cara passando um insider ali Tão achando lá no morro lá mano Ô tira que tá me cocheteando lá pra cima Peguei Boa Apertei hein Olha o cara aí O que? A missão já não acabou? Como é que tem cara atrás? Inmigo Eu tava vendo uns traçantes Que não eram nossos, mas agora não sei se era dos bots Também Será que não era eu atirando não? Se tiver TWS aí vocês podem Opa, tem links aqui O Valadão boa Não, mas eu vou ficar de saio Titan Ei, aquele servidor Byte lá, fechou ou fez o que? Fechou Vou pegar esse Titan pra mim Graças a Deus, fechou O Valadão, dá cover aí, eu vou pegar os bagulho aqui Beleza Apesar que de noite não dá pra fazer muita coisa Quem jogou? O cara que eu falei Não fazia nada É granadeira, mano Para com isso Positivo Achei Ah não Então loot aqui, ó Cabe aí mesmo É o cara do Strader que eu falei Justo Tomou de quem aí, Lorde? Você sabe Catei o Titan já O Lorde matou o Lorde O Lorde matou o Lorde Mas foi de granadeira ou não? Aperta esse cara aí, velho Tá trancado esse Strider aqui, ó Tá trancado É, do cara É, do cara Que coisa que eu vi É, tá lá Tô na live Ah, que merda Alacatala É o nome do cara Caralho, velho Cadê esse cara que matou o Lorde? Foi de perto, Lorde? Foi, muito perto, cara Oh, bota o carro lá Pra salvar o Lorde, gente Não tinha granadeira O cara tem que jogar um granado aqui, velho Ah, foda-se Não é grupo Shiffer Não, foda-se Não é assim não Aqui, ó O loot do Walker aqui também, ó Vou pegar o meu, hein Vou dar o kill aqui Eu vou nessa cidade Vem logo, Walker Pegar as tuas coisas, mano Eu não vem não Vou pegar, mas tem um cara aqui Eu vou dar a cara Olha esse Mano, vem por trás da cidade, Walker Tu vai acabar perdendo teu loot, velho O loot não soma assim, não, velho Eu não posso chegar sem a vida Olha o tempo que tu tá aqui, mano Tem tempo, mano Eu tava aqui, do lado, aqui, ó Grupo número 1 do Campeonato Brasileiro Já, já vai ter o segundo, rapaz Meu time vai chegar Vai, chega Cuida do meu corpo, mano Chega no campo Dentro da cidade, colivente típica das costas, cara Vou cair aí Nossa, mano Um inimigo player Então eu não tô sozinho, não Com essa granada Eu não tava tão perto assim, não Tava em posição alta Eu nasci do lado do meu corpo, cara Que merda Tá bom Tem treta aqui? Pro lado que eu tô Mas é grupo chifre Que não veio aqui antes Tô atidando no sítio Eu preciso comprar munição Eu tô zerado de munição, cara Vai na cidade, tem caixa de arma na cidade Daqui a Na onde? No centro da cidade Olha que tem loot aí De alguém que tem matar Tem uma link daqui, ó Minha aqui Falou Walker? Lá É? Uhum Tô indo aí, então Marquei as caixas de arma Ô, Lord Põe o Strider na frente Porra, eu solto a fumaça E na terra mal Não tô vendo nada, velho O melhor dos meus Chegou E aí? De dentro Viu? Foi de dentro de casa Que eu tomei esse tiro aqui Já até sei de onde foi, mano Vamos lá primeiro Antes de pegar o loot, cara Que servidor cês tão? Tamo no armory Armory E aí? Tê que tá tirando Tiro Casa Viu? É o cara Que tirou não, Lord O que me matou Era o que foi o Lord Que matou o Lord Achei, achei, achei Matou? Matei, claro Boneco bobo Só tem mais um Mais um Tá fora da cidade, hein? Não sei se é o cara da cidade Tá fora da cidade Eu vou lá pegar meu loot, hein Se é que esse cara Não tá com meu loot, né? Vou pegar o Strider aqui Vou jogar fumaça ali O cara tava looteado O Reaper Tava de loot No Reaper Não, mano Eu não sei, velho Eu não sei É, viu o cara aí, pô? Tô escutando o barulho Do veículo Alorte E o medo de tomar a GL Do lado de cara Tá aí, Walker Quem dá essa marcação sua Aqui é a Lynx É Tira de mim O cara morreu atrás da parede Deve tá muito puto Meu Deus, mano O vidro tá quebrado Não consigo passar Tirei, tomei tiro silenciado Papai, não reviveu o maluco, não? Mais de uma vez? Papai, cê deu o... Uai É, deixa aqui mesmo É, deixa aqui mesmo É, deixa aqui mesmo Cê vai dar pra 12 Tiro Tiro Ô, Lorde Tonejado Na hora que eu tomei o... Eu deletava Na hora que eu tomei o tiro Ó, tiro de novo em mim Cê tá tomando o caro aí, velho Tô escutando o disparo Tô tirando perto de mim aqui, cara Silenciado, né? É, silenciado Deve tá com o termal Pra não me achar nessa distância de noite Esses aí que a gente tem que focar X, o corpo do cara sumiu Que coisa é essa, mano? Que não tem vida Que não pula a janela Não pode ser assim E aí, pegou a Lynx? Peguei a 762 Tinha a Lynx aí? O bicho vai fresco Tô gostando dessa arminha, rapaz Mk18 e Mk1 Vou tirar Mk1, velho Mk18 tá muito impreciso Perdi o silenciador dessa merda, velho Ah, tem um... Ah, acabei de queimar um corpo de um cara lá, velho Que silenciador disso aí Cadê o cara, ó? Tava atirando Tô com o urânia Aí pra cima, mano Foi inventado Achei Ó, tinha 50 mil nas caixas, cara Achei Tem mesmo? Tem mesmo? Tô precisando de grava Tô eu, tô eu, tô eu Não atira Valeu, me dá um dinheiro aí, malha Vem cá KM Tá com quanto na TM, você? Eu tô com 100 mil Eu tô com 100 mil Ah, dá uma 20 mil então Os cara acho que eu sou de pé Ele tá naquelas... Não, já achei Pode subir, Walker Pode subir Pode subir Ele tá quase no topo da montanha Eu também, esse vagabundo aí Filha da puta me matou, velho Xinga a mãe dele não Eu não tenho culpa de ter feito Ele tá nessas pedronas aí Acima de você Vamos ver Errou o tiro no cara errado Quê? Tá na sua frente, Walker Vai... Direito, direito, Walker Direito, direito Subi no morro de costa pra você Viu, né? Ah, velho, tá foda, mano Não tô vendo Meu ping tá sem Eu tô aqui, cara É o pico, mano Não é nem pelo ping Aqui, Walker Ele passou aqui, ó Não aqui Última vez que eu vi ele Pegou negativo Última vez que eu vou tentar Mas tem que olhar o D5 Se eu... Já vê, tá perdendo um pacote de mapa, velho Perdoou o Tica mesmo Um pouco pra... Pra direito, Walker Ele... Ele movimentou Veio da quantidade O que que vocês tão fazendo Pra não ser picado? Nada Eu tô até em live Veículo do meu lado, hein? Certo Galera, dei um lado e não existe aqui Quem quiser levar pra vender as caixas pode ir Certo, veículo descendo pra cidade dos meninos Tá bugado Tá, tá dando ótimo nada, mano É outro jato que tá aqui, cara Quem tá atirando? É o cara aqui Sou eu Chegou um cara aí, chegou num cara aí na cidade Falei Tô falando que tá bugado essa porra, velho Finalizei os dois, viado Que susto da miséria Eu olho pro lado e tem outro cara que pulou do carro antes Tem um Strider saindo da cidade Saindo da cidade Ele foi... Matou o Stiff Ele matou o Stiff O cara falou que tava dentro da cidade, velho Mano, mas aqui o cara aqui também E eu mandei grupo, hein Mandei grupo um monte de vezes, hein É três caras dentro do outro Strider Falei, velho Blood, eu Ninguém de PCML, não? Não, mano Não, ferrou Ferrou Desceiro Ah, me ferrou, velho Me pariu Vamos explodir, velho Fala sério, velho Eu não tive culpa de matar o Stiffler não, mano Ele nasceu do meu lado, ó Vou fazer o que? Tem um inimigo também, mano Vou atirar Nossa, Walker, você tava muito exposto O cara tava nesse região aí, velho Tô procurando, ó Ó, o cara tá andando de carro ali, mano Tô andando de carro aqui Eu não consigo colocar a mina nem nada Eu tinha atado, eu tinha tudo, mano Fala sério, mano Ele não tem porque destruir essa bosta aí, não? Não Eu tô de AA Rola na bunda dele, o AA explode É, explode Ele ainda sobe e não me mata Ele vai ficar atropelando a gente aí, esse trouxa Eu tinha Titan e não joguei nele porque queima a roupa, pô Não tem como Onde o Mr. Lucky tá indo, tava o meu corpo aí, tem um alamute ali Vai, Lucky, vai subir ele Ô, tá luteando meu lute deletado? O seu? Ah, não Não é meu não Foi mal, cara Foi mal, velho Pelo amor de Deus Lise igual bagre, menino Vai embora, o Luke espantou ele Ah, ele tá me levando pra trap, filho Tô esperto com você, meu irmão Ah, Titan Ah, Titan Não, era nele Era nele, tomou O Walker Que que você mandou, Walker? Cadê minha arma, velho? Cadê minha arma? Cadê minha arma? Que arma que era sua? Que arma que era sua? Uma type? Não é essa Ó, tem zéque pra cima do morro ali Na hora que eu tava subindo, tava atirando, hein Ah, mano A missão que vocês fizeram deu carro Porra nesse cara Walker, agora fica esperto, hein Cadê minha type, mano? Rio de links Quem? Puta que merda Descarregando, velho Porra, perdi minha type, velho Como é que buga assim a arma, some, velho? Ah, moço Arma ruim dessa Eles chorando por causa de uma arma ruim dessa Que da hora um míssel indo, velho Foi Foi É igual uma estrela cadente Ah, tô chorando, mas é minha arma? A arma que eu selecionei com tanto carinho pra usar Deu uma arma aqui em cima, aqui, ô Vem cá, pega ela Não, não Não, não Presta não Puta, mate Aí Foi Foi o cara que matou o Lorde Não dá pra achar, pô Porra, e a grande cara? Ele mandou um titan dele Ficou de perto, Lorde Tá dentro naquelas pedras ali, ó É porque eu tava vindo, velho Tá vindo, velho Que cidade lá, só a gente ressai, ó O quê? A gente ressai Esse cara tá em cima do morro, velho Ele não tava nas... Nas pedras, não Ficado Quanto tempo? 50 segundos 50 segundos? 50 Nossa A carneta deu uma... Cargada agora Caiu pra trás? 100 metros 20 segundos? Você voltou, Varadão? Não, ainda não consegui, não Então visual de um player, aqui 12 horas no tipo do morro 10 segundos? Ah, vai pro Netfugo 50 segundos? Ah, mano Mostra que isso Cara, se gostou deixa o like aí Se inscreve no canal pra não perder mais vídeos como esse A internet não tá ajudando, então eu vou ter que parar a live aí, mas... Deixa o like aí, se inscreve no canal, dá essa força aí Alô galera Uh! Vamos lá Positivo Tão correndo pro hipo, tá correndo pro hipo, tá correndo pro hipo, tá perto de mim feio Deixa ele finalizar não, velho. O final é 15 minutos. O cara tá de pé lá, mano. Mata ele, uma galinha nele. Eu tô sem arma silenciada a 880 metros, então eu vou meter bala. Como é que bala, cara? Me preocupa com isso não, só muda de posição, pô. Sério, marca ele aí, cara. Pega um target e joga na cabeça dele. E esse cara que tá perto de mim, ele matou já? Não.